A Voz do Silêncio, Helena Petrovna Blavatsky No fim do século passado, documentos, então inacessíveis, guardados avaramente pelos monges no Tibete, no norte da Índia e oeste do Tibete, passaram a ser lentamente divulgados aos letrados do ocidente. Pessoas que foram ali buscar, pessoas abnegadas, estudiosas, e entre eles Helena Petrovna Blavatsky. Estava igualmente chegando a hora de tais ensinamentos, até então reservados a uns poucos escolhidos, tornarem-se do conhecimento do mundo ocidental. Disseram os lhamas sábios que o dragão da sabedoria estava voltando sua cabeça para as terras do ocidente, principalmente as Américas. Dessa estranha forma, foram divulgadas algumas das preciosidades que constituem os acervos da obra intitulada Nagarjunum, da qual também faz parte o famoso Bhagavad Gita, que, segundo nos afirmam, foram dadas aos mais dignos dentre os dignos, pelos próprios antigos iniciados, vindos da lendária Atlântida, que foi a primorosa civilização do povo amarelo, que se estendia por todo o orbe terrestre. Entre tais documentos, acha-se o livro dos preceitos áureos, do qual só foram retirados três fragmentos, mais acessíveis à maneira de pensar dos povos ocidentais. E o resultado foi o que Blavascki nos trouxe, a voz do silêncio ou a voz insonora. Seus preceitos não são absolutamente inéditos, pois já encontraram de um tratado místico hindu, ao qual relata algumas máximas de Krishna ao seu nobre discípulo Arjuna. Constam também de alguns dos Upanishads, comentários aos Vedas e que foram muito divulgados na Índia. Todas essas obras foram compiladas em sânscrito e, digamos, algumas delas ainda continuam a esperar que alguém as traduza. Diga-se de passagem que a literatura escrita em sânscrito é uma das maiores do mundo, deixando muito atrás todo o acervo dos livros antigos da Grécia e de Roma. Estas instruções foram feitas por aqueles que ignoram os perigos que podem ocasionar os poderes inferiores. Quem quiser ouvir a voz interna, a doce voz e compreendê-la, terá primeiro de obter o sumo controle do pensamento, fazendo-se indiferente aos objetos da percepção exterior. O discípulo deverá buscar, até encontrar, o Rei dos Sentidos, o produtor do pensamento. O que desperta a ilusão A mente é o que mata a realidade. Elimina, ó discípulo, aquela que mata, porque quando sua própria forma lhe parecer irreal a si mesmo, como são, ao despertar todas as formas vistas em sonhos, quando tiver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o único, o som interno, que mata o externo. Somente então, e não antes, ele abandonará a região do falso, daquilo que não é, para entrar no reino do verdadeiro, daquilo que é. Antes que a alma possa ver, deverá ser conseguida a harmonia íntima, e os olhos da carne vão de ficar cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir a imagem, o homem deverá ser tão surdo aos rugidos, como os murmúrios, aos bramedos dos elefantes, como ao argentino zumbir do vagalume dourado. Antes mesmo que a alma possa compreender e recordar, deve estar unida a quem fala silenciosamente, da mesma maneira que a forma que há de tomar a argila, está primeiro unida à mente do oleiro. Porque então a alma ouvirá e recordará, e então ao ouvido interno, falará a voz insonora, que assim dirá. Se tua alma sorri, distraindo-se em sua vida, se tua alma canta em sua crisálida de carne e matéria, se tua alma pugna por romper o fio de prata que a liga ao mestre ou ego superior, saiba, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando tua alma em flor dê ouvidos ao tumulto do mundo, quando tua alma responde à ruidosa voz da grande ilusão, quando medrosa ante a vista das cálidas lágrimas de dor e aturdida pelos gritos e gritos de desespero, tua alma recolhe-se como uma tímida tartaruga na carapaça do egoísmo e então, ó discípulo, aprende que tua alma é um santuário indigno de teu Deus silencioso. Quando, fortalecendo-se, tua alma desliza para fora do seu seguro retiro e desprendendo-se de seu santuário protetor, estende seu fio de prata e lança-se para a frente, quando contempla sua imagem nas ondas do espaço e murmura Isto sou eu, declara, discípulo, que a tua alma está presa nas redes da mais enganosa ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala da aflição, onde estão colocados no decorrer de tremendas provas armadilhas à espreita do teu ego pela ilusão chamada a grande heresia, que é a ilusão da tua personalidade de que és independente dos demais. Esta terra, ó ignorante discípulo, não é mais do que a lôbrega entrada para o crepúsculo que precede o vale da luz derradeira. Essa luz que vento nenhum pode extinguir. Essa luz que arde sem mancha nem combustível. diz a grande lei para que possas te tornar conhecedor do ego universal. Deverás primeiro conhecer o seu próprio ego. Para alcançar o conhecimento desse ego, deverás abandonar o eu, o não eu, o ser, o não ser, e então poderás repousar entre as asas daquele que não nasce nem morre, pois é o aum através de idades eternas, ao longe dos séculos e dos séculos. Cavalga a ave da vida, se desejares saber. Renuncia a sua vida, se quiseres viver. Renuncia a vida da personalidade física, se quiseres viver em espírito. Três salas, ó cansado peregrino, conduzem até o fim de todos os trabalhos. Três cômodos, ó conquistador maligno, levar-te-ão pelos três estados, a vigília, os sonhos e o sono profundo. Até o quarto estado, o do êxtase, e logo a seguir, aos sete planos da existência, os mundos do repouso eterno. Se desejares saber os nomes dessas salas, escuta então e não esqueças. O nome da primeira sala é ignorância, é a sala em que viste a luz na qual vives e na qual morrerás. O nome da segunda sala é estudo, nela encontrará a tua alma as flores da vida, mas sob cada flor também uma serpente enroscada. A terceira sala chama-se sabedoria e, mais além, estendendo-se as águas sem orlas da região de plena consciência espiritual, fonte indestrutível de onisciência. se quiseres cruzar em segurança a primeira sala, não te equivoques com os fogos do desejo que ali ardem como sendo a luz do sol da vida. Se almejas atravessar em segurança a segunda sala, jamais te detenhas para aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Se quiseres te livrar das cadeias do pecado, não busques o teu mestre por essas regiões de ilusão e engano. Os sensatos não dão crédito às suaves vozes da ilusão. Busca quem te possa dar nascimento espiritual na sala da sabedoria, a sala que fica mais além, onde se desconhecem todas as sombras e onde a luz da verdade brilha com incorruptível glória. Aquele que é incriado reside em ti como mora nesta sala. Se quiseres alcançá-lo e confundir-se com ele, deverás despir a escura veste da ilusão. Aquieta a voz da carne, não consintas que imagem nenhuma dos sentidos interponha-se entre a luz do incriado e a tua. E assim, as duas poderão se confundir numa só. e havendo conhecido a tua própria ignorância, foge da sala de estudo. Essa sala é perigosa e sua pérfida beleza é necessária tão só para a tua prova. Cuidado, discípulo, não deixe que tua alma deslumbrada pelo quimérico esplendor se demore mais do que necessário e fique prisioneira nela. Essa luz brilhante vem da gema do grande sedutor. Aos sentidos enfeitiça a mente cega e ao incauto abandona como a um nefugo. A mariposa atraída pela luz deslumbrante de sua lâmpada noturna está condenada a perecer no azeite viscoso. A alma incauta que não logra travar luta com o demônio burlão da ilusão retornará a este mundo como escravo do desejo. Olha as hostes das almas vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como as hostas sangrando de asas quebradas vão caindo uma após a outra nas ondas encapeladas. batidas pelos ventos ferozes perseguidas pelos vendavais são arrastadas para os sorvedouros fatais e somem pelo primeiro vórtice que encontram. se se passando pela sala da sabedoria pretenderes chegar ao vale da felicidade fecha discípulo os teus sentidos a grande cruel heresia da separação que é aquela que te aparta dos demais homens tomara que aquilo que em ti é de origem divina não se separe arrastando-se para o mundano mar da ilusão do pai universal mas que o poder do fogo se retire para a câmara do coração e domine a mãe do mundo então do coração esse poder subirá a sexta região média ao lugar entre os olhos quando se transforma na respiração da alma única a voz que enche tudo a voz do mestre é somente quando poderás ser um que anda nos céus que pisa os ventos por cima das ondas cujos passos não tocam nas águas antes que coloques o pé sobre o degrau superior da escada a escada de sonhos místicos tens de ouvir de sete maneiras a voz suave do roxinô cantando a sua companheira uma canção de despedida a primeira vem como o som de um símbolo de prata dos arcanjos acordando as estrelas jutilantes a segunda é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro de sua concha e a este segue-se a terceira o canto do alaúd a quarta é como o som de uma flauta de bambu gritando aos teus ouvidos mude depois na quinta para um clamor de trompa a sexta vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada a sétima absorve todos os outros sonhos eles correm e não se tornam a ouvir quando os seis então estão mortos e postos ao pé do mestre então o discípulo entrega-se ao único com ele e nele vivendo portanto antes de entrar nesta cêndala deverá o discípulo destruir o seu corpo de desejos e paixões purificar o seu corpo mental e limpar o seu coração as puras águas da vida eterna puras e cristalinas não podem misturar-se com as lamacentas torrentes das tempestades de monção a gota de orvalho do céu mutilante ao primeiro raio do sol matutino no seio do loto se cair ao solo transformar-se-á numa bola de terra eis a pérola que é agora uma mancha de barro luta com teus pensamentos impuros antes que eles te vençam trata-se como querem te tratar pois se os tolerares eles tomarão raízes e crescerão saiba bem esses pensamentos te dominarão e te matarão cuidado discípulo não deixes nem sequer a sombra deles acercarem-se de ti porque eles crescerão aumentarão de tamanho e poder e logo essa coisa de trevas absorvará teu ser antes mesmo que haja dado conta da presença do imundo e negro monstro antes que o místico poder possa fazer de ti um deus ó discípulo deves ter ganho a faculdade de matar a vontade de sua forma psíquica o eu da matéria e o eu do espírito não podem se encontrar nunca um dos dois deve desaparecer pois não há lugar para ambos antes que tua alma possa compreender o arbusto da personalidade deve ser esmagado e extirpado e o verme dos sentidos destruído para não mais ressuscitar não poderás trilhar a senda até que não tenhas te convertido na própria senda que o tchau 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 Obrigado.